Aqui na atuada, a gente continua no tema de saúde, mais do que importante pra gente estar sempre se precavendo. E a gente, todo mundo, tá? Não tem disse-me-disse. Todo mundo sente aquela falta de vontade. E quando você percebe que já não é mais o mesmo, né? O estresse pode estar afetando a libido de alguns. E pra entender essa relação, nada melhor do que um especialista em saúde e bem-estar. Vamos falar com ele, o doutor Filipe Pedrinola, colunista aqui do nosso Morning Show. Ele que é endocrinologista. E conta pra gente, doutor. Essa hora vai chegar. Esse problema ainda... Eu acho que eu ainda tô passando em lejo, graças a Deus. Mas, claro, que tem dia que você tá mais pra cima, tem dia que você tá mais pra baixo. Ninguém escapa, mesmo eu aí já beijando a casa dos 30 anos de idade aí no mês que vem. Conta aí pra gente, doutor. Como é que o estresse pode estar ligado à falta de vontade e essa libido baixa? Bom dia, André. Bom dia, amigos da Jovem Pan. E realmente isso é um tema muito comum que eu escuto todos os dias no consultório essa queixa. Doutor, minha libido tá ruim não só nas mulheres, que é mais frequente, mas nos homens também. Então não sei o que eu faço, né? Por que eu tô assim e tal. É uma queixa bastante comum. E claro que aí existem vários fatores que estão ligados a essa coisa da regulação da libido, né? Primeira coisa interessante é a gente definir o que é libido, né? E libido é o desejo sexual. E isso pode ter interferência de vários fatores. Um deles é como você tava falando, né? Que é o estresse. E o estresse, ele nem todo estresse é ruim. Mas o estresse foi feito pra ser agudo e não crônico. E hoje a gente vive uma epidemia de estresse crônico, né? Então realmente esse estresse crônico e contínuo aumenta muito a produção de um hormônio chamado cortisol. E esse cortisol ele inibe alguns hormônios que estão ligados à libido, como por exemplo a testosterona. Então o estresse crônico realmente é um dos fatores. Existem outros fatores, como por exemplo o uso de medicamentos. Medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, corticóide. Também são medicamentos que podem interferir bastante na libido. E a gente sabe, né? Como você tinha comentado, né? Beijando os 30, né? E depois dos 35 anos de idade, no homem, a testosterona vai diminuindo por volta de 1% ao ano. Então essa queda também dos níveis de testosterona que vão acontecendo com o tempo podem fazer com que a libido também modifique, né? Existem outros fatores também, como por exemplo o aumento da prolactina. A prolactina não é um hormônio que é só da mulher. O homem também produz prolactina na glândula hipófise, no cérebro. E existem algumas situações como por exemplo um pequeno nó do linho nessa hipófise que aumenta a produção da prolactina. E a prolactina é um hormônio inibitório também. Vai fazer com que caia a testosterona. Outra situação muito comum nos homens é o que a gente chama de varicocele. É como se fossem algumas varizes na região próxima do testículo. E isso muda também o ambiente e muda a produção da testosterona. E muitas vezes isso não é diagnosticado. E a gente, com exame simples, com ultrassom, por exemplo, a gente pode diagnosticar esse problema que é relativamente frequente nos homens. Então a gente vê que tem várias situações que podem influenciar na libido. E é claro que o estresse, o lado emocional, também tem um componente muito grande. Valeu, doutor Filipe Pedrinola. Obrigado demais aí pelos esclarecimentos. Tem muito homem aí, na verdade, que tá demorando. Assunto que é um tabu. E demora pra buscar ajuda, né? Ali perdem o timing. Mas a gente vai... Antes da gente se despedir aqui, doutor, a gente vai fazer um rápido break pra quem tá nos escutando na Rede Jovem Pan de Rádio aqui no Morning Show. Daqui a pouquinho a gente tá de volta pra vocês. E uma última questão aqui pra gente estimular, doutor, porque quais são os primeiros sinais de que algo não tá indo bem? Que a pessoa, claro, que tem toda essa questão do estresse, cortisol, testosterona, mas nada disso é aparente, visível. Qual é... Cita alguns sintomas aí, ou algumas indicações que você esteja precisando visitar o teu consultório, doutor Pedrinola. É, sabe que é importante, né, pro homem fazer sempre um, vamos dizer, um pequeno check-up anual, alguns exames de sangue. E aí a dosagem da testosterona é importante, mas não só a testosterona total. E alguns outros exames também são paralelos importantes, como a testosterona livre, a prolactina, SHBG, tem uma série de hormônios que tem uma participação muito importante no desejo sexual, na libido e também na ereção. Então esses são exames fundamentais pra se fazer, pelo menos uma vez por ano, pra poder ter uma ideia de como é que tá andando, se tem algum fator por trás e que possa ser corrigido. Agora sim, obrigado demais Pedrinola, obrigado doutor, seguimos juntos, sempre portas abertas pra você aqui no Morning Show. Obrigado, abraço pra todos. Abração!